Confira quais foram os principais assuntos da semana. TCE autoriza empresas públicas a fazerem acordos judiciais e extrajudiciais. A decisão em sessão ordinária permite que empresas estatais não dependentes do Tesouro do Estado façam acordos para solucionar pendências jurídicas. Isso dentro de regras pré-estabelecidas pelo Tribunal. O processo teve origem numa consulta feita pela SCGAS. Está disponível no site do TCE-SC a 20ª edição do Para Onde Vai o Seu Dinheiro. A publicação é uma versão simplificada do parecer prévio do Tribunal de Contas sobre a gestão dos recursos públicos do Governo do Estado em 2021. Ela ajuda a explicar como o dinheiro dos nossos impostos foi aplicado.